A foi proposta do Orçamento Geral do Estado, Chumba e o Parlamento Nacional, Governo aplica queira-se regime duodecimal, ato permite funcionamento máquina-estado, ato selo salário no vencimento, funcionário público, nomos membro-governo no deputado Sira. Mas a tensão política não acontece, e a lorongira cliubá, e a Parlamento Nacional, Sociedade Civil Sira, Rússia, Bacefe e Governo, ato suspende o salário do ministro no deputado Sira. Tamba a Sociedade Civil Sira considera, e a período aplica regime duodecimal, deputado Sira se lajala o plenário, no membro-governo Sira-Moss, lajala o serviço. Diretor Executivo Fontil, Daniel Santos, do Carmo Hateten, vai funcionar público desde Belesimo na Fatim, Sira no salário fulano-fulano, o seu orçamento duodecimal, tamba Sira, lajala o serviço, a Nessambaibain, o livro profissional de saúde, Sira no professor Sira. Porque o Sira é atento, o Parlamento, o Loro no ruo, não se ataca. Espera que o Sira é atento, não se ataca o plenário, mas se ataca o salário lá no Fatim, e tem que ler o povo atento. Ele diz o membro-governo Sira, funcionário público ou o quê? Tamba Sira, o serviço, ele diz o educação, saúde, Sira, o serviço, o atendimento público. Mas, se o membro-governo, deputado Sira, se o doadésimo lá, Sira, não é o nosso, não é o nosso, não é o Sira. Então, o povo tem que atender, afinal, se o governo, o assamento lá passa, se o nosso, o fulano, então, o povo tem que atender. Então, fontes, o papel, isso comunica para o povo, com a situação. Então, se o questione, se o sim o salário, o serviço, será que se usa tempo, de discussão, lei anticorrupção? Se o sim o salário, se o plenário, está, se o direto ao sim o salário, não é o nosso, não é o nosso, o povo. A situação não tem que ligar para o povo, se o nosso, o povo tem que atender, no fórum, a mim pronto, se o povo tem que atender, quando a Sira se moça, não é o nosso. Nunemos, diretor da Organização Não-Governamental, a Nova Esperança Timor-Leste, Paulino Francisco, até, se sente triste, se a situação política, se o que acontece, se a comunidade, e a base, se a ler, e a bebe, se a ouça, se a necessidade básica, menos, mas o membro do governo, o parlamento, contente na fatem, se o salário, não é o normal, ela? Primeiro, que a minha, se a mais município, a minha triste, te aves, o orçamento geral, o estado, não é o nosso, o parlamento, nem se a implicação, não é o processo de desenvolvimento, economia nacional, timor-leste. o orçamento geral, o orçamento geral, do orçamento geral, não é o que acontece, não é? Se a implicação, boa parte, é ter uma comunidade, e tira, agora, não é? Se a tala, o orçamento, do orçamento, na fatem, não é? Se for implicação, boa parte, vai, empresa, sira, companhia, sira, se taca, se ele é, serviço, o desemprego se aumenta para o clio e o conflito se aumenta para o clio e retenerá ilarão. O desemprego se aumenta para o clio e retenerá o clio e retenerá o clio e retenerá o clio e retenerá o clio.